Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. Acesse o seu pedido. Double kill! Flash! Será? Não sei, mas tem um tacho fora. Meu Deus, cara... Flash! O inimigo está aqui! Prepare-se! Double kill! Blackfall! Fofy kill! Eu me bongue! Lass ela! Roger that! Fire in the hole! O fail! Bomb! Smoking bomb! Fire out there! 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 Smoking bomb! It's over! Fire out there! Negative. Over and out. I have to fire out there! Tá sim Tá dando a base, cara Pelo amor de Deus, na moral Foda-se, chega nesse elo Pariu Ó, os caras tão achando Que porra, velho Tá jogando desse jeito aqui pra pegar mito Terminar mito na porra do final da temporada Com três pontos, cara Não sei pra que tá dando tanta vida Cacete, mano Ridículo esses caras jogando, velho Ridículo Doble kill Doble kill Fong has been planted in sight 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 Quadrado não, sabe? Ah, sim, cara Traz Não ouvi Eu não posso, cara Esse aqui tava aqui também, cara Esse aqui tava aqui também Falando que tá comigo, cara O cara apaga O cara apaga O cara apaga o meu job Acho que você tem que ser escravo, né? Cara, o cara comprou hoje Sabe que tem gente na frente, cara Tá achando que eu vou pular a conta Tipo, mano Não existe ninguém mais importante que ninguém, cara Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com o meu cupom Acesse a descrição Move out now Fire in the hole Smoking grenade Flash grenade Flash grenade Flá Ah, 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 ervaz! Deixem-se... Mach um posh, mach um posh, mach um posh! O que? Falei, não vai? Falei, não vai! Falei! 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 Falei Falei! Üiot! Falei! Falei! Vamos PJINS, blá, vai mais um só Vai mais um C Hannah, vai 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 vai, deve ser no vídeo Próximo usable Mãe, tipo... Quero minha voz de fundo nessa porra Operandopersonality Que brilho era o W Nossa, cara, p*** já morreu Fio na sala! Aguado, 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 aguado Aguado Aguado, aguado, aguado 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 eu 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 só vou aqui pra você morar Nossa, o gado do caralho, né Ué, vocês é gêmeos? Tá Ué, é essa, cara Acho que não, cara Você não fala? Eu descobri pelos outros que sua mina tava grávida Porque não foi você que falou Eu sou o papai do ano Ah, que gêmeo Eu nasceu ainda não Eu nasceu ainda não Não, eu boto fé Menidão O que? Eu crio o Maldini, lembra o Maldini? Não, eu gosto de falar aqui não Ele tá falando assim Caralho, eu porra no meu teclado tá falhando, velho Fico no coração Que cara, cara, cara Eu não entendo Não, eu vou lá Mais um mesmo Seja um sucesso Fico no coração Fico no coração Não vi nada acordar não, velho Não sei água, não Não sei água, não Seja um Fico no coração Fico no coração Tá Fico no coração Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom 70,5, janelão, janelão, meio, meio, meio Olha a fumaça Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Caralho, tô com do elemental Foda-se Cuidado com seus olhos Venceu! O Globo Risk venceu! Nunca pensei que seria tão fácil... Eu falei pra ele, tu raspou essa porra aí e esqueceu do resto aí? Não, mano, é assim, ué. Caralho, o cara é calvo da perna, ué. Como é que o cara vai me mandar foto se eu tava na frente dele, sabe? Como que o cara vai me mandar foto se eu tava na frente dele, cara? Eu gravei history, velho. A missão foi um sucesso. Fogo no voar! Ai, meio, cara, puxou meio aí, ó. Tem um laranja. Meio lá na frente. Mira, mira aí que ele vai passar bem lá na frente. Bomba plantada no Bomb B. A missão foi um sucesso. Upolec, lix, ving, zéleuidi. Tch. Tch. Tch.